A CIDADE NO BRASIL João e o Pé de Feijão Teatro dos Contos de Fada João e o Pé de Feijão A CIDADE NO BRASIL Era uma vez uma pobre viúva que vivia numa casinha com seu único filho, João Já haviam sido muito ricos, mas agora nem tinham o que comer A CIDADE NO BRASIL 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 Para ter uma casa Muita receita Que tal Não acho assim, Jack. Ah, sim. Só isso? Eram tempos difíceis. Não tem mais nada, mãe. Eu estou cansada, eu não aguento mais. O que há de errado? O que há de errado? É a nossa vida que está errada. Olhe para nós, sentados aqui, comendo comida requentada, goteiras no telhado, as sementes morrendo no jardim e a malhada que não dá leite há três dias já. A malhada não dá mais leite? Não. Por que não me disse? Amanhã cedo eu vou pensar em alguma coisa e teremos muito leite. Num piscar de olhos, mamãe. Não adianta, João. É o nosso fim mesmo. Mamãe, não é o nosso fim. Está certo que não vivemos muito bem, mas afinal tem a mim. Como era tudo tão diferente quando seu pai era vivo, ele era o mais carinhoso, o mais gentil, o melhor homem que vivia na face da terra. E depois... Depois... O que, mãe? Sempre para quando chega nesse ponto. Eu não consigo me lembrar. Foi tudo... Foi tudo tão horrível. Mas o que foi horrível? Ele levou um coice de burro ou uma facada numa taverna. Mas o que houve, mamãe? Desculpe. Desculpe, João. Ele era muito especial, não era, mamãe? Sim. O seu pai era um homem muito nobre, João. Nobre. Sim. Deve ter sido. Eu também me sinto nobre. Sinto que até meu sangue é nobre. Olha, até gostaria que existissem dragões. Eu os mataria e ficaria conhecido no país como João, o matador de dragões. Mãe, posso fazer só mais uma pergunta sobre meu pai? Não! Não faz mal. Foi apenas uma ideia. Vem. Mamãe! Mamãe! O que foi? Oi, mamãe! Estou fazendo uma coisa boa. Veja um banco. A vaca prontinha pra dar leite. Espero que sim, João. Porque se ela não der leite hoje, você vai ter que vendê-la. Vai dar tudo certo. Não! Deixe-me pensar um minuto. Já sei. Ela... Ela não está com vontade hoje. Quem sabe amanhã? Eu sinto muito, João. Ela não estará aqui amanhã. Você vai vendê-la hoje. E caso encerrar... Mãe, mas ela é parte da nossa família. Uma amiga. Uma companheira. Bem... Se você tiver algum dinheiro... Bem... Acho que vamos ter que levar você, malhada. Acho que sim. Muito bem. Então você vai levar a malhada pra vender na cidade... E não me volte com menos de 10 mil moedas. Você está brincando. Vamos conseguir 20, 30... Talvez 40. João, você é um bom menino. Mas vive com a cabeça nas nuvens. Mãe, confie em mim. E João pôs-se a caminho da cidade... Levando uma alhada. Que ia muito a contra gosto. Levando uma alhada. Se você conhece alguns trechos... Nós poderíamos colocar em uma apresentação. Nós vamos levar de vilares para vilares. Entretenindo os corredores. Os lords. E as mulheres. Como as minstrelas que usam. E... Não. Você não sabe nenhum trechos. Bem, aqui. Bom dia, João. Não ouvi chegar. Bom, mas é que eu não vim por essa estrada mesmo. Por essa onde estamos agora. Eu estive andando por muito tempo, João. Como sabe o meu nome? Bem, é que... Bom... É que há muitos Joãos por aqui. Na verdade, há bastante. João aqui, João ali. João acolá. João por toda parte. Pode até me chamar de João também, se quiser. Sim. Bem, é... Eu tenho que ir andando. Vou à cidade vender esta bela vaca. Puxa vida, mas que coincidência. Por um acaso, eu estava precisando de uma boa vaca. Verdade? Oh, verdade, verdade. Você não acha que alguém como eu parece ridículo sem uma vaca ao lado? Ah, sim, claro. Era exatamente o que eu ia dizer. Muito bem, muito bem. Boa cara, boas orelhas. Bill, deixa-me ver. Onde está aquele... Onde está? Onde está? Mas ela tem que dizer onde é que está? Ah, o rabo. Acho que vão ficar com ela. 60 moedas. Nem um centavo a menos. 60? Acerto. 40. 30. Escute bem, João. Eu quero oferecer a você... 5 feijões por esta vaca. Mas que absurdo. Você acha que sou idiota? 5 míseros feijões em troca desta bela vaca? Vamos, malhada. Não vamos perder mais tempo aqui. Espere um minuto, João. Não, não são simples feijões. São feijões encantados. Encantados? Mas parece simples feijões. Não confie nas aparências. Você disse feijões encantados de verdade? Não, tenho que conseguir dinheiro por esta vaca. Muito bem. Você não quer acreditar em mim. O problema é seu. Não posso. Espere um pouco, garoto. Que pressa é essa? Vamos combinar uma coisa. Eu lhe dou uma garantia. Se os feijões não forem encantados, de verdade, pode trazê-los aqui amanhã e eu lhe devolverei a sua vaca. Quer dizer que são encantados? E que posso devolvê-los se não forem? Exatamente, exatamente. Exatamente, exatamente. Está bem. Negócio fechado. É, e eu agora tenho uma vaca. Calma, macada. Vira, calma. Oh, garota. Vamos indo. Malhada, você não rejeitaria feijões encantados, não é? Adeus, malhada. E o senhor, cuide bem dela. Oi, mãe. Já de volta? Sim. E então? Então o quê? Vendeu a malhada? Claro que sim. E quanto conseguiu por ela? Diga, quanto? Adivinha. Conseguiu pelo menos 10 mil moedas, certo? Oh, meu Deus. 20? Melhor ainda. Oh, meu Deus. Mais do que 20? Um às 30? Vai ver. 30 mil moedas. Por aquela vaca velha e seca. E quanto mais ela pode... Isto. O que é isto? São feijões. Feijões? Não, são simples feijões, mamãe. São feijões encantados. São cinco feijões encantados. Pode contar, mamãe. E todos por uma única vaca. Feijões encantados. Isso mesmo. João, João. Eu posso ver os seus feijões encantados só um pouquinho? Claro. João, você já provou bastante, mas desta vez foi longe demais. Onde estava com a cabeça? Mas, mãe, eles têm garantia. Posso levá-los de volta amanhã? Você se deixou enganar, apesar de eu ter dito para tomar cuidado. Mas, mãe... E nada demais. Agora estamos sem dinheiro e não temos nem a vaca. E já para a cama! Assim, João foi para a cama sem comer. Enquanto pensava no que havia feito, ouvindo a barriguinha roncar, começou a ouvir estranhos ruídos fora da janela. São mesmo encantados? Eu sabia! Não, 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 não. Muito curioso, João começou a subir no pé de feijão. Por sorte, ele não tinha medo de altura. Não, 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 não João? 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 Querido, onde você está? Oh, mas que mato danado! Cresceu durante a... a noite. Puxa! Bom dia, João. Você me assustou. Oh, eu não queria assustar você. Bem, eu não estou assustado, eu só estava... Como sabe o meu nome? Aqui, esta terra está cheia de Joãos, apenas achei que poderia ser. Onde é que estamos? Então, está perdido? Não, apenas não sei... Onde estou... exatamente? Conheço você de algum lugar. Ah, todos dizem isso, sabe? Mas, na verdade, não me pareço com ninguém. Apenas com lugares. Apenas com... Lugares, entendeu? Lugares maravilhosos. Um lugar no céu, lá no céu. Único em sua paisagem, na sua linda névoa. É muito bonito! Mas, cuidado... Este reino maravilhoso é governado por um gigante muito, muito, muito mau e perverso que mora num grande castelo. Há anos e anos ele aterroriza as pessoas, destrói a terra e rouba o que a sua ganância consegue. Todos que vivem aqui, temem por suas vidas. Puxa, estou com fome. Tem algum lugar aqui para comer? Onde ela foi? Tenho que pensar bem em tudo isso. Quem é? Sou eu, João. João? João! O que é isso? Ora, é um garoto. O que está fazendo aqui? Estou com fome. Será que teria uma... Meninos, não vêm ao castelo porque sabem que o gigante irá comê-los. Ah, desculpe. Eu sou novo por aqui. Vai embora. Vamos. Você não sabe que... Deve ser corajoso ou muito estúpido. Não entendeu o que eu disse? O gigante gosta muito de comer meninos. Todos sabem disso. Comer meninos? É isso mesmo. Vai embora. Está andando, andando. Vai. Eu... Eu estou com muita fome. Não como nada desde ontem à noite. Ah, está bem. O gigante não vai voltar já do trabalho. Não. Não. Ah, está bem. Eu lhe dou comida, mas você me ajuda a arrumar a casa, entendeu? Na verdade, não tenho muito jeito para coisas de casa. Eu quero para você. Adeus. Espere. Acho que posso aprender. Assim é melhor. Entre. Vamos. Comece a trabalhar se quiser comer. Comece a trabalhar se quiser comer. O dia passou. O dia acabou. O gigante já voltou do trabalho. Você não pode ficar aqui. Ele vai comer você. Acho que devia me esconder. É, boa ideia. No armário de vassouras. Pegue a vassoura. Anda. Anda, entre logo. Fique quieto. Olá, querido. Como foi o seu dia? Trabalhou muito? Onde sempre destruí uma vila, incendiei uma floresta, comi uns pirralhos e eu... Eu sinto o cheiro de sangue de menino. Esteja ele vivo. Esteja ele morto. Moirei seus ossos para fazer pau. Ah, relaxe, querido. Não há nenhum menino aqui. Olhe, eu estou encerrando o chão. Veja, não está bonito. E se houvesse um menino na minha cozinha, eu saberia. Ah, devem ser os alces que estou preparando para o seu jantar. Alces? Tem certeza de que não é um menino? Tenho, são alces. Lembra-se, você gostava tanto. Oh, claro. São ótimos. Gosto de alces. Claro que sim. Vai adorar esses. De novo? Derrubei o saleiro. Ah, não tem importância. Temos mais. Coma vontade, mas devagar. Pois pode engasgar com os chifres. Tire os cotovelos da mesa. E não adianta fazer cara feia. E use o garfo, é para isso que serve. Gostoso. Que bom que você gostou. Porque não é fácil preparar um alce. Nada fácil. Traga meu saco de ouro. Ah, não, querido. Não esta noite. Traga meu saco de ouro. Perdi um botão. Aqui está. Pode deixar. Deixe que eu vou costurá-lo amanhã. E acho que vou lavar o meu cabelo enquanto você faz isto. Um, dois, três. Um, dois. Um, dois. Três. Três. Um, dois. Três, quatro. Pé de fato. Isso. Três. Quatro. Feijão no prato. Cinco. Seis. Bolo inglês. Sete. Oito. Comer biscoito. Dez. Dez. Deixa ver. É melhor começar de novo. Contar seu dinheiro cansou tanto o gigante que ele adormeceu. João resolveu que esta podia ser a grande oportunidade da sua vida. João resolveu que esta podia ser a grande oportunidade da sua vida. TietIC. Três. TietIC. Três. O que é isso? 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 É isso? Sabe, que come muito? Vai ver que comeu enquanto dormia. Ah, pode ser! Mas não se preocupe, amanhã você rouba um pouco mais. Mas se alguém roubar, eu o matarei. Quatro ou cinco vezes, se for preciso. Ninguém rouba o gigante. Mãe! Mamãe! Oh, João, você está salvo. Eu estava tão preocupada. Onde é que esteve? Nunca mais me faça uma coisa destas. Espere até ver o que eu tenho aqui. Olhe, mãe. O ouro. Muito ouro. Oh, que bom. Muito, muito bom mesmo. João, onde você conseguiu isso? Os feijões, mamãe. Está vendo? Eram encantados. E assim, João contou sua aventura, tomando cuidado de omitir certos detalhes, para não assustar a mãe. O tempo ia passando e tudo ia bem para João e sua mãe. Compraram roupas, redecoraram a casa e comiam do bom e do melhor. Mas, infelizmente, João e sua mãe eram como todos. E acabaram gastando todo o dinheiro. Podemos, podemos vender terra. Temos muita terra no jardim. Ninguém compra terra. Pedras, podemos limpá-las, montar uma barraca na estrada para vender, colocar muitos avisos pela estrada e os viajantes virão. Tá bom, não é uma boa ideia. Mãe, posso subir de novo no pé de feijão? Não. É muito perigoso. Vamos pensar em uma outra coisa. João só pensava no pé de feijão, embora soubesse que poderia ser castigado. Parece que este pé de feijão cresceu mais ainda desde a última vez. Bom dia, João! Você de novo? Bem, de certa forma, sou eu sim. E é você de novo, não é? Isso mesmo. Bem, o que o traz aqui novamente, João? Bem, eu estou com fome de novo. Oh, sim. Mas, será que já gastou todo aquele ouro, João? Bem, nós fomos tão pobres por tanto tempo e o ouro não vale mais como antigamente. Mas como sabia do ouro? É que as pessoas falam muito. Eu não, claro, mas os outros falam. Você entende o que eu quero dizer? Mais ou menos, tenho que ir andando. Vou ao castelo do gigante ver o que eu consigo. Muito justo. Afinal, tudo que existe lá pertence mesmo a você, não é? Não, não, eu não disse nada. O que é isso? Eu disse? Você não ouviu nada. O que me pertence? Nada, claro. Deve ser a neblina obnubilando o meu cérebro. Não, nada, não. Esta neblina está atrapalhando o seu cérebro também. João, não seria melhor ir andando agora? Claro, eu tenho coisas importantes para fazer. João, volte aqui. Não está esquecendo de nada? Oh, sim, desculpe. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. E um bom dia para a senhora. Não, João, eu não quis dizer isso. Eu quis dizer que você se esquece de que se voltar ao castelo poderá ser reconhecido pelo gigante. Nem pensei nisso. Ah, já sei, tem o que parecer diferente. Veja, experimente isto. Assim está melhor, bem melhor. Nem mesmo eu o reconheceria. Claro que eu não estou o reconhecendo. E assim, disfarçado, achando que ninguém o reconheceria, João, mais uma vez, se aproxima do castelo. Nada de meninos. O último que esteve aqui roubam. Será que já não vi você antes? Sim, sim. Ah, não, não. Aquele menino não tinha esses óculos ridículos, e nem esse bigode falso. Não posso deixá-lo entrar. Ele pode matar você e... E eu? Ficará furioso comigo? Está bem. Está bem, pode entrar. Mas precisa trabalhar. Terá que lavar a louça. Adivinha só quem veio para o jantar. E agora, onde eu vou esconder você? Onde ele se meteu? Menino, onde está você? Olá, querido. Você já chegou? Não ouvi entrar. Está com algum problema? Não sei. Está bem. Eu preparei uma surpresa para o seu jantar. De que serve a vida? Ser um gigante mau não adianta... nada. Sabe de uma coisa? O quê? Descobri hoje... que quando a gente morre... a gente está morto. O que significa tudo isso? Que diferença faz... se a gente acaba morrendo? Por que não se distrai com o seu hobby? E empalhe alguma coisa? Termine isso. Vai ajudá-lo. Pode ver. Não estou com vontade de rechear cabeças. Talvez precise de um pouco de exercício. Por que então não vai nadar um pouco? Faria muito bem para você. Viva o ful! Sinto o cheiro de menino! Viva o morto! Farei pouco seus ossos! Viva o morto! Falei pouco seus ossos! Porque é assim que eu gosto! Você sentiu o cheiro da minha surpresa! Batatas pulpes! Batatas pulpes? É, isso mesmo, querido. Batatas pulpes! Gosto de batatas pulpes! Gostou do meu cozido de girafa? Toga-me as batatas pulpes! Vou consertar o buraco nas suas calças. Eu tenho vergonha que você saia assim! Toga-me a galinha! Está bem, mas coma devagar ou senão terá azia! Aí está! Mais alguma coisa? Se precisar de alguma coisa, grite! Corte o ovo! Faz outra! Faz outra! Solte-me! 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 Mais uma vez, a mãe de João se zangou por ele ter subido no pé de feijão. Mas ficou feliz em ver a galinha dos ovos de ouro. Quem não vigaria? Com o tempo, os dois se acostumaram até com o incessante cacarejar da galinha. Onde está minha cesta de piqueniques, hein? Onde está? Estou cansada dessa comida daqui. Não aguento mais. Não aguento mais. E não façam essas caras. Mãe, estive pensando em subir de novo no pé de feijão. E por quê, João? Nós temos tudo o que precisamos. Não vou buscar riquezas. É por mim. Não sei. Eu sinto que preciso fazer alguma coisa nobre ainda. Alguma coisa diferente. Alguma coisa útil. Acho que posso encontrar lá em cima o que está me faltando. Está bem, João. Talvez esteja certo. Talvez esteja certo. Mas quero que você me prometa que terá bastante cuidado. Eu prometo, mãe. Eu vou lhe preparar um lanche. E mais uma vez, João voltou a subir no enorme pé de feijão. Como estava fora de forma e porque fazia tempo desde a última vez que subira, precisou parar para descansar um pouco. Bom dia, João. Você está sempre por perto, não é? É verdade, mas nem sempre, não é? Eu sofro de vertigens. Não, não olhe para baixo. É um longo caminho. Se é que os caminhos podem ser longos. Sim. Por que tenho a impressão de que você sabe de alguma coisa que eu não sei? João, eu vou lhe contar uma história. Há muitos e muitos anos, vivia aqui um homem muito gentil e muito bom que vivia nas terras do gigante. E por ser muito generoso, ele era bastante querido por todos. Mas um dia, veio um gigante visitar o belo castelo deste homem. Ele destruiu tudo o que via, roubou todos os bens que o homem possuía e acabou com tudo e tomou o seu castelo. Os únicos sobreviventes foram a sua mulher e o seu filhinho pequeno. João, este homem era o seu pai. E a criança era... Por que? Gigantes não são famosos pela sua bondade. Mas por que minha mãe não me contou? Era muito triste para ela lhe contar. Obrigado. Obrigado, viu? Assim, depois de ouvir a história, João soube por que deveria voltar ao castelo. Precisava. Era o seu desafio. Tinha que vingar a morte de seu pai. Minha senhora, eu venho da Escócia. Estou procurando alguém que mora por aqui. Não gosto de escoceses, especialmente de pequenos escoceses. Eu disse Escócia? Não, eu quis dizer Suécia. É onde moro, com os fiordes. Sim, eu moro com os fiordes, minha senhora. As folhas de louro. Gosto muito de menino suécio. Eu só quero trabalhar muito. Dê-me um balde e um pano e ficarei feliz. Entre, meu pequeno sueco. Meu sueco, queridinho, o gigante chegou. Ele fará picadinho de você. Entre aqui, rápido. Esta não é a história de João e Maria, sabia? Eu sou uma ogra e não uma bruxa. Oi, querido. Fim, fó, fó, fóbi. Sinto um cheiro muito forte de menino. Vivo, roboto. Olha que alívio a boca com esse seu resfriado. Não pode sentir cheiro de nada. E eu estou farta dessa sua história. Eu vejo bem. Poderia sentir-se meu nariz se eu estivesse tupido. Sente-se que eu estou preparando uns ursos polares para o jardim. Adoro ursos polares. Por que não toca a sua harpa? Vou buscar umas lesmas frescas para a salada. Toque. Não. Quero músicas alegres. Mais alegres. Não. Tchau, tchau. 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 Tchau.